Como prometido, vamos começar uma maratona de vídeos aqui no canal sobre a série Euforia. Lembrando que já foi anunciado que a segunda temporada irá estrear no dia 9 de janeiro. E até lá eu pretendo trazer aqui pelo menos um vídeo por semana pra gente falar sobre essa série, pra gente relembrar a primeira temporada que aconteceu lá em 2019, faz três anos. Dá pra acreditar que faz três anos que Euforia foi lançada pela primeira vez. E enfim, se você não é desses que fica reassistindo a série, provavelmente você esqueceu muita coisa. Então aqui a gente vai relembrar muita coisa que aconteceu nessa primeira temporada que foi tão marcante. Nesse vídeo aqui a gente vai relembrar o episódio piloto, o primeiro episódio de Euforia. Particularmente eu acho que esse é um dos melhores episódios porque ele chegou com os pés na porta mostrando tudo o que iria acontecer a partir dali. nos apresentou o personagem, nos apresentou os conflitos, a forma como a história ia ser contada. Então é realmente um episódio muito importante. Também eu acho que é um dos episódios que mais buscam esses movimentos de câmera que a gente só vê em Euforia. Como por exemplo tem a cena icônica da Rue depois que ela acaba de usar droga e ela passa por aquele corredor que acaba girando, né? Tem todo um mecanismo ali que faz o cenário girar. Pra quem não sabe como aquela cena foi feita, os figurantes ficam presos no cenário e girando junto com o cenário. E somente a Zendaya fica se movimentando. É uma cena genial de explodir a cabeça quando você fica vendo o making of. Você fica assim, maluco. Também foi um dos episódios mais ácidos e que faz muitas críticas à sociedade atual. Desde o sentimento de vazio aí da juventude, principalmente com a ascensão da internet e da individualidade humana. Fala muito também sobre o machismo, né? Sobre como a mulher é vista na sociedade. Fala sobre o vício de pornografia e como isso é nocivo aí pra vida sexual, principalmente dos jovens de hoje em dia. Fala sobre nude também. Muitas outras coisas que a gente vive aí no nosso cotidiano hoje em dia. E tudo de uma forma muito visceral, muito pesada. Claro que muito diferente do que a gente vê aí em séries e filmes teens, né? Pra adolescentes, tudo é muito ali mascarado, tudo é falado de uma forma muito leve. E aí vem euforia mostrando isso de uma forma muito crua. E é impressionante agora, reassistindo pela terceira vez, tem muita coisa nesse primeiro episódio que conversam com vários outros episódios e até mesmo os episódios especiais. Então tem coisas que alguns personagens falam nesse primeiro episódio e ele é feito ou ele é dito lá naquele episódio especial que foi lançado no ano passado, sabe? Tipo, depois de muito tempo. E isso só mostra em como tudo foi muito bem pensado, o roteiro foi muito bem pensado. Então, sério, incrível. Bom, e antes da gente relembrar aí esse primeiro episódio tão incrível, já deixa o like que vai me ajudar bastante. E também se inscreva se você não for inscrito. Eu espero muito que vocês gostem dessa maratona aí que a gente vai fazer dessa série. Eu espero muito atingir o público de euforia, porque é uma série que, como eu sempre falo aqui, é uma das minhas favoritas. Eu acho ela incrível. Vai ser um prazer comentar sobre ela aqui no canal. Enfim, vamos relembrar tudo o que aconteceu nesse primeiro episódio. No primeiro episódio, conhecemos a Rue, que acabou de sair de uma clínica de reabilitação após uma overdose. Ela foi encontrada pela sua irmã dentro do seu quarto, quase que inconsciente. Após um tempo nessa clínica de reabilitação, ela está indo pra casa e no caminho de casa, ela vê a Jules pela primeira vez. Uma garota que acabou de se mudar para a cidade. É a Rue que vai narrando toda a história pra gente. Ela começa falando sobre a sua vida desde o seu nascimento. A gente descobre que ela nasceu três dias após o atentado de 11 de setembro, enquanto o país estava completamente de luto. Vemos também que ela cresceu em um bairro de classe média e hoje ela vive apenas com a sua mãe e a sua irmã. Ainda criança, a Rue começou a demonstrar alguns transtornos de déficit de atenção, bipolaridade e outras possíveis doenças. Foi então que ela foi obrigada a tomar uma série de remédios. Naquele mesmo dia que a Rue volta da clínica de reabilitação, ela decide encontrar os traficantes Fesco e o Westray pra comprar drogas, pois ela decide não parar, principalmente naquele momento que é as feras de verão da escola. O Westray acaba vendendo algumas drogas pra ela, principalmente um tipo de LSD diferente que ela acaba usando depois com a Jules. No caminho de volta pra casa, ela acaba encontrando o Nate, que é um garoto popular da escola que joga no time de futebol. O Nate acabou de terminar o seu namoro com a Mad e está pretendendo dar uma festa na casa do seu amigo McKay. Nesse momento também, o Nate vê a Jules pela primeira vez e acaba fazendo uma brincadeira com ela de muito mau gosto e ela cai da bicicleta. Jules, que acabou de chegar na cidade, fica amiga de Cat na aula de recuperação antes da escola voltar e é convidada por ela a ir na festa do McKay. Ela topa ir, mas desiste porque vai encontrar um cara que conheceu em um aplicativo de pegação. Mais tarde, a gente vai descobrir que esse cara é o pai do Nate. Essa parte que os dois estão naquele quarto de motel é muito interessante porque a Rue acaba narrando que a Jules contou pra ela uma vez que quando ela era criança, ela se trancava no banheiro e rezava pra Deus constantemente pra pular sua vida até os 25 anos onde ela estaria morando com a sua melhor amiga. Depois a gente vai ver lá no episódio especial da Jules que ela tem um sonho com a Rue morando em Nova York as duas juntas que é exatamente o que ela rezava quando era criança. Mas enfim, depois da Jules transar com o pai do Nate ela decide ir à festa do McKay. Quando a Rue chega em casa, sua mãe está esperando ela e exige que ela faça um teste pra saber se usou drogas. Mas como ela havia acabado de se drogar ela não podia fazer esse teste então ela corre até a casa da sua velha amiga Lexi pra doar pra ela xixi pra ela fazer o teste. É aí que a gente conhece a Lexi e também a sua irmã Cassie. O plano acaba dando certo e a Rue usa o xixi da Lexi pra fazer o teste e depois pede pra sua mãe pra dormir na casa da própria Lexi e a sua mãe acaba deixando. Lá na festa do McKay o Nate e os amigos babacas dele provocam o McKay dizendo que Cassie a garota que ele está se envolvendo já transou com vários caras e mostra pra ele várias nudes e vídeos dela fazendo sexo. É então que o McKay começa a tratar mal a Cassie por influência dos amigos. A Rue não vai dormir na casa da Lexi ao invés disso ela pega uma carona com a Mad e as amigas até a festa do McKay. Lá ela acaba usando droga dentro do banheiro e temos aquela cena icônica de quando ela sai e o corredor está girando. Nessa festa do McKay a Cat perde a virgindade. Enquanto isso a Mad provoca o Nate transando com o cara dentro da piscina. O Nate fica furioso e nesse momento ele encontra a Jules e tenta descontar toda a sua raiva nela mas ela acaba revidando e ameaçando ele com a faca. Essa cena é muito boa. Depois daí a Jules decide ir pra casa e no caminho acaba encontrando a Rue. É o momento que elas se falam pela primeira vez. A Rue pede pra dormir na casa da Jules e ela deixa. Então as duas vão pra casa e acabam se drogando. E foi tudo isso que rolou no primeiro episódio de Euforia. Esse episódio aí tão incrível tão marcante aconteceu muita coisa a gente tem a Rue e a Jules se conhecendo pela primeira vez a apresentação dos personagens de vários conflitos enfim eu peço que vocês comentem aqui embaixo quais foram os momentos mais marcantes aí desse primeiro episódio como que você conheceu a Euforia e quando você viu pela primeira vez se você viu conforme foi lançado lá em 2019 ou se você viu depois vamos conversar aqui embaixo deixa o like como eu falei que vai me ajudar bastante compartilha pra geral que gosta de Euforia até a próxima tchau tchau tchau